Fala aí galera, estamos de volta com mais um vídeo de Minecraft aqui pro canal E nesse vídeo galera, vamos ter uma batalha de construções de casa versus casa E junto com o Iago Mana Fala galera, tudo bem com vocês? Iagão, você tá preparado hoje pra construir uma coisa muito difícil? Só vamos mano, só vamos Galera, então antes da gente começar aqui as nossas construções Eu quero pedir pra vocês deixarem o joinha agora todo mundo pra poder ajudar a gente E também se inscrever nos nossos canais, beleza? Então é o seguinte gente, desse lado de cá eu vou ter a tarefa de construir uma casa de Pepsi E do outro lado aqui o Iago vai ter que construir uma casa de Coca-Cola Coca-Cola, ah meu dito Você sabe fazer uma Coca-Cola Iago? Hum, mais ou menos Já tô vendo que não sabe fazer nada Vamos ver, vamos ver Então vamos lá galera, e depois disso a gente vai ver qual casa ficou melhor E as duas pessoas aqui, eu e o Iago, vamos ter exatamente oito minutinhos pra poder construir a casa, beleza? Eu vou soltar o cronômetro agora Preparado Iago? Preparadíssimo Então é um, é dois, é três e... Valendo, vai Valendo Vai, vamos lá galera, vamos lá A parte mais difícil Iago é você ver o jeito que vai ser a casa, né? Tipo, se vai ser redonda, se vai ser... É, eu tô vendo, tô vendo Não é pra ver o meu não, hein, o cabeçudo Não, tô vendo aqui como é que vai ficar o negócio Ó galera, a gente tem que fazer tipo meio que uma casa de lata, sabe? Não é pra fazer aquelas de garrafas gigantes não, né Iago? É, de lata, vamos lá, vamos lá Fazer uma latinha, tem que ficar, mano, tem que ficar pelo menos um pouquinho redonda, mano É, um pouquinho redonda Aí, beleza, ó, eu acho que esse formato aqui ficou legal, galera Vamos lá então Iago, qual que você prefere mais, mano? Você gosta mais de coca ou de pepsi? Eu prefiro pepsi Sério, por quê? Eu acho mais gostoso Véio, eu tenho amigo meu que fala isso também, só que eu não sinto a diferença de pepsi pra coca, mano Uai, como não? É muito diferente, mano Ah, o gosto é tudo igual, velho, esse refrigerante assim é igual, velho, tá louco É nada, não é nada, mano, eu prefiro pepsi É, depois eu vou experimentar, eu vou pegar uma latinha de pepsi e uma de coca assim, uma do lado da outra Ih, começou a chover, meu Deus Começou a chover Meu Deus, só pra atrapalhar aqui a construção, mano Mas vamos lá É assim mesmo Eu vou, eu vou, já deve parar também, eu vou tirar aqui o comando da chuva Peraí Aí, vamos lá Continuando a construção da nossa latinha de pepsi Vamos ver o tamanho, galera Já tá no tamanzinho aqui, legal, hein Legal, legal E depois, senhor Iago, a gente vai ter que decorar também dentro da casa, hein, mano Dentro da casa? Mas como assim? É, ué, mas a gente vai ter que fazer uma casa de pepsi, ué Eita, não é isso Eu acho que esse tamanho aqui, galera, já tá o ideal Agora, em cima da latinha Deixa eu ver É cinza, né Ó, não posso falar pro Iago, mano Iago, não é pra você me copiar, não, mano Não, eu tô copiando ninguém, não Relaxa É É que eu tenho a criatividade própria, meu amigo Quero só ver Se o Iago vai ter criatividade própria Lógico que você vai ver se não Ó, então, galera Ó, eu vou fazer uma coisa aqui no mim, em cima Pra dar um Um Uma chamada de atenção, ó Pra ficar mais legal, ó Se bem que ficou feio Ficou muito feio o que eu fiz, Iago Imagina Ó, isso aqui, galera Não sei quem tá entendendo o que eu tô fazendo Mas É Eu não posso falar que senão o Iago vai copiar Se é que vocês me entendem, né Ah Como assim eu vou copiar? Ué Eu não posso dar ideia pra você fazer sua latinha de coca, né, mano Ah Entendi Ó, o chão da casa aqui, galera Eu vou fazer dessa cor aqui mesmo Pra combinar E, ó Tem que colocar cama Tem que colocar baú Tem que colocar tudo, hein, ô cabiçudo Beleza Ih, já temos três minutos de construção Pode correr, Iago Caramba, já, mano Pode começar a correr E, galera Antes de tudo Eu tenho que fazer o símbolo, né Da Pepsi, mano Que é Um pouquinho difícil Mas Dá pra gente fazer aqui, ó Se não me engano É assim, ó Vou Vai ficar muito estranho Ai, meu Deus, Iago Você vai fazer o símbolo da coca? A coca não tem símbolo É só o nome dela? É, verdade Tá, tá É verdade Mano Ó, o símbolo Meu Deus, galera Eu não sei fazer o símbolo da Pepsi, mano É mais ou menos um negócio assim, ó Aqui É mais ou menos assim Porque é redondo, velho Não tem jeito da gente fazer um negócio redondo Hum Deixa eu pensar Eu acho que vou tirar isso daqui Tá, galera Iago Você não pode rir do meu desenho, hein, mano Por quê? Porque tá diferente o símbolo, mano Eita, nossa Ó, eu vou Vou ter que fazer um negócio aqui O que você vai fazer? Falar pra você Ó, não pode O que que é? É roubar? Não O que que você vai fazer, Iago? Ai, ai Fala o que que você vai fazer Não precisa esconder, não Pera aí Ó, mano Aqui agora tá bonitão Galera Dentro de casa Parará Ó, aqui tá ok, mano Beleza O que mais falta? Falta uma geladeirinha, né Vamos colocar aqui uma geladeirinha Vamos colocar também Isso aqui, né Já que é uma casa de De Pepsi, né, mano Não pode faltar isso daqui E Beleza Vamos agora melhorar Eu preciso melhorar essa símbolo aqui Tá, galera Como que a gente vai fazer o símbolo da Pepsi Ele é redondo E Já sei Eu vou pegar o outro azul Falar pra você A minha latinha vai ficar grande, hein Eu tô Iago, eu tô vendo o topo da sua latinha daqui, mano Não, não tem como Ele veio ver meu desenho, mano Não pode ver Não, não tem como Não tem como, mano Se eu for escrever coca Não dá Galera Esse Esse batalha de Casas aqui Casas, casas Vai ser o mais Desengraçado Não dá Não dá pra escrever coca Meu Deus Ai, meu Deus Vem aí O meu também não dá, Iago Porque é redondo o símbolo Então não tem muito jeito de fazer Mas tá, ó Aqui ficou legal Ó, falta menos de 3 minutos Pra acabar o tempo, hein Ô O senhor cabeçudo É 3 minutinhos pra acabar o tempo E ó, galera Eu deixei aqui tudo mais azul mesmo Vamos ver aqui dentro Tá, acho que eu vou colocar uma janela aqui Será que pode colocar janela, Iago? Acho que pode Vou colocar a janela então, mano Vou colocar uma janelinha aqui A outra aqui também A casa tá ficando pronta O que que você fez aí, Iago? Cara, eu tô até agora tentando escrever coca aqui, mano Meu Deus do céu, velho Quero só ver o que que vai dar essa construção do Iago Eu tô vendo só o telhadinho aí dela, mano Beleza, galera Eu acho que a minha casa já tá pronta, velho Não tem mais muita coisa pra eu fazer Ó, já coloquei aqui as janelinhas que eu queria Aqui em volta Deixa eu só ver aqui a parte de cima, galera Talvez eu consiga algum item a mais Pra gente colocar aqui, ó Peraí, deixa eu pensar O que que parece o abridor de lata, Iago? O que parece o abridor de lata? É, eu não sei, velho O que que pode parecer? Eu sou a mínima ideia Ah, deixa eu ver Isso aqui parece Ah, não muito Bom, vamos ver quanto tempo tá faltando aqui, galerinha Deixa eu ver Falta um minuto, Iago Um minuto, mano Quero só ver se você vai conseguir Bom, a minha já tá pronta Eu vou ficar aqui paradinho agora esperando E, ó, vamos lá, galera 50 segundos pra acabar o tempo do Iago Calma aí, calma aí, calma aí, meu Deus Vai que vai, mano Vai que vai Que ainda falta mais alguns segundinhos Dá pra você acabar isso aí Dá nada, mano Vai, vamos lá, galera 7 minutos e 20 40 segundos Esse símbolo aqui, tá Vai ficar desse jeito mesmo Tá tudo ok Aqui tá desse jeito Bom, eu estou pronto Minha casa tá finalizada 30 segundos, Iago 20 Beleza Bom, galera Vai acabar o tempo E vocês vão ter que decidir Qual casa que ficou mais legal, hein A casa de Pepsi Ou a casa de Coca-Cola Então vocês vão deixar nos comentários aí Qual que ficou a mais legal Então 10 9 8 7 6 5 4 3 2 E 1 Acabou o tempo, Iago, mano Vamos ver a casa de O que que tá escrito aqui, Iago? Tá escrito Coca De que língua? Aqui, ó C, O, C, A Pera, cadê o A aqui, mano? Ó aqui, ó O A aqui, ó Tá vendo não, ó Ah, tá de lado Agora que eu entendi Tá de lado, você tá ficando maluco? Eu tava olhando assim, ó Tava tipo Cuco Você tá maluco, cara Ó, pense comigo Como é que é a latinha? A latinha tá escrito como? É, desse jeito, tá? Então Tá, vamos ver, ó Vamos ver a casa do Iago primeiro, então Galera, entrando aqui na porta É claro, mano Olha o tamanho da construção que eu tive que fazer Iago, mano O que que foi isso aqui que você fez, velho? Ô, Crony Olha, não, galera Agora vocês vão concordar comigo A minha Coca É o dobro da latinha dele Olha aqui Olha isso aqui Essa não é uma batalha de maiores construções, entendeu? Eu sei, mano Mas pra escrever Coca Tinha que ser um negócio desse tamanho Senão eu não via É, tá Bom, já vimos a sua casa Então, Iago Chega aí pra você ver A minha casa de Pepsi Cadê, mano? Cadê o símbolo da Pepsi? É esse aí O símbolo da Pepsi Na sua frente Isso aqui não é símbolo da Pepsi, não É, é No Minecraft é o único Não, não Exatamente, ó Agora aprenda como que faz uma casa de Pepsi Ai, meu Deus do céu, mano Viu, ó Tem até refrigerante Caminha azul Não falo nada pra você Tempo até de sobra, mano Pois é, galera, ó Esse aqui O segredo foi fazer uma construção menor Porque senão não ia dar tempo mesmo, não, Iago Olha o tamanho disso daqui É, mano Mas o seguinte O meu teve que ser esse tamanho Por causa das letras Porque senão não dava, não Tinha que ter como É, galera Então, ó Agora vocês vão decidir qual casa que ficou melhor, né Qual construção que ficou mais legal Aqui nos comentários E é isso, então, Iagão Muito obrigado por ter participado Foi divertido, tá? Foi legal É claro que a minha ganhou Tá certo Vamos ver o que a galera vai decidir Então, até o próximo vídeo, galera Deixa o like se você ainda não deixou E se inscreva no canal E vamos Alô E aí 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 A CIDADE NO BRASIL